O que é que eu vou fazer hoje? Lá fora vou dar um biqueiro no caixote do lixo e volto para a cama. E poder ter isso. Estás preso à tua liberdade. Estou. Mas quem assume que o outro parte de um lugar de ignorância é estúpido. Sim, mas se for de um lugar de consciência ainda é mais grave. Se eu chegar aqui e te der uma cabeçada, numa cabeçada de partir o nariz. E disseram, ah, eu achei que o teu nariz era de titânia. Tu vais dizer, ah, pronto, então deixa lá. Não, mas me fodeu as cornes. E como é óbvio vais. E estás no teu direito. Não? Não, sim, mas... Existe esta percepção generalizada. O mundo não está bem se não for como eu quero. E como as pessoas que eu influenci e me influenciam. Isso é uma visão muito imatura e infantilizada de ver a sociedade. Vai ver quanto ganha o gestor da EDPR? Exatamente. Vai ver quanto ganha o gestor da Renova? Que vende papéis para tu limparas o cu. Está a lucrar com merda. Eu acredito em coisas politicamente que sei que não vão acontecer no meu tempo de vida. Então eu, politicamente, posso ser uma posição um bocadinho divergente daquilo que eu academicamente descreveria para poder eventualmente chegar àquele mundo ou melhorar o máximo possível no meu tempo de vida. A democracia é eu acreditar num país diferente do teu e do dele. E nesta mesa desenharmos o mesmo país. Eu sou zero patriota. Tipo, não sinto a cena de ser português. Quem lheu de ser português podia ser... Quanto muito até devia ser era mexicano. Estás a ver? Há muito esta coisa que a esquerda não é a esquerda patriota, idiota, aquelas... Eu não gosto disso. Sopa, eu amo o meu país. Se tivessem os espanhóis para Albufeira andara a porrada connosco. Para conquistarem Albufeira, eu não ia. Ah, eu ia. O pior defeito do povo português? Olha, é uma boa pergunta e difícil. Porque eu acho que o pior defeito do povo português é a sua maior qualidade. Eu aqui não vou ver um museu. Não vejo um museu. E depois vou à velha. Que caralho, 30 museus num dia, estás a ver? O que é que custei zero? Gostei, tipo, gostei do museu uma vez. E é um gajo da cena artística. Eu pergunto-lhe, então diz-me pessoas que tu consomes. Tu queres artista, consomes. Em Portugal, não consome nada também, bro. Porque estás a criticar. Se tu queres tu, não vais ver o que é que custou. O que os teus pais estão a fazer, bro. Vai ser a tua prima que vai ver o que é que os teus pais estão a fazer, ou tu? Não pode ser assim. Não estou aqui a encher-se sobre isso, nem a cuspir para o chão. Eu adoro ver pessoas, mano, sobretudo da minha geração, e próximas de mim, ou seja, os meus pais, a darem-se bem, a fazerem cenas incríveis. A cena do psicopata é que ele consegue compreender, racionalizar, o que é ser humano, o que são as emoções humanas, porque consegue manipular. Exato. A pessoa sexual não consegue pôr-se nos pés dos outros. Vive ainda mais ao para mim. Para quem como eu consome documentários da Netflix, estás a ver de psicopatas, iria ser uma época dourada disso. Esta semana temos um cúmplice muito especial, de seu nome, Peter Castro. Uma lenda das redes sociais, do Instagram em particular, e da noite portuguesa. Devo confessar que para mim, até há umas semanas atrás, Peter Castro era apenas um mito. Era um nome. Era um fantástico. Não tinha corpo. Era apenas um nome. Peter Castro fez isto, Peter Castro fez aquilo. E tudo começou numa fatídica noite, em Paredes de Coura, 2015, em que alguém me diz, olha, vai ali o Peter Castro como penas na cabeça. E eu, quem é o Peter Castro? Como assim não sabes quem é o Peter Castro? Como penas. Seis anos depois, tenho o prazer de o conhecer e de o deixar apresentar-se, correndo o risco de que nós não falamos mais agora durante uma hora. Se começares aí. Num bobo, num bobo, não me esteando muito em apresentações. Sou produtor de eventos, sou DJ. Não, sou ex-produtor de eventos e ex-DJ, porque a pandemia tirou-nos essa parte. Mas sou ex-produtor de eventos e futuro produtor de eventos, digamos assim. Escrevi dois livros. Não sou escritor. Cozinho bem, não sou cozinheiro. Passo som, não sou DJ. Pronto, faço muitas coisas. Sou o que vocês quiserem que eu seja. Fazes consultas de sexologia, não é sexual? Às vezes faço. Às vezes faço. E qual é que é... Eu vou entrar por aí. Qual é que é a tua função na tua figura pública? O que é que é o Peter Castro de figura pública? É um conselheiro? Pá, é ambivalente, sabes? Porque eu gosto sempre de ter um lado didático, de ajudar a minha comunidade a refletir certas questões políticas e de saber o que é que estamos. Como é que podes votar? Como é que sabes ler um programa? Acho que isso é essencial. Mas depois tem outro lado muito rebelde, sabes? Muito rockstar. Que não me deixa, por exemplo, dedicar-me à política a sério. Porque eu não gosto de compromissos muito cerrados. Gosto de acordar assim. O que é que eu vou fazer hoje? Lá fora vou dar um biqueiro, um caixote do lixo e volto para a cama. E poder ter isso. Então a minha liberdade é mesmo pesada para mim. És um espírito livre. Sou muito. Então tenho essa... É uma guerra interna. Estás preso à tua liberdade? Estou. Ok. Totalmente. E quem é que é a tua comunidade agora? Não, a comunidade... És tu, é ele, é ele, é ele. É o meu país, é a população toda. No caso, a minha geração. Mas tu falas muito para uma parte específica de pessoas. Para quem me segue. Agora, quem são essas pessoas? Essencialmente mulheres. 70% dos meus seguidores são mulheres. É do bigode. Talvez. Tenho uma grande parte... Muitos progressistas. Muita comunidade LGBT. Pronto, e é isso. Mas também tenho muita gente diferente, sabes? Tenho um seguidor padre. Tenho muitos seguidores do PSD. laranjas, com os quais mantenho todo o tipo de conversas, posso imaginar. E muito... Isto é uma coisa que tu apanhas com maturidade, sabes? Saber sentar-te com toda a gente. E eu gosto disso. Mas por acaso, tipo, imagina, tu... Uma pessoa... Uma pessoa te chega. O típico. Não, isso não. Percebes o que eu estou a dizer? Estás a ver? Tipo, tu tens um limite. Tenho as linhas vermelhas. Mas tu próprio, tu faces questão de dizer também. Sim. Mas então tu era incapaz de sentar à mesa com uma Maria Vieira, por exemplo? Pá, era. Era incapaz porque era como sentar-me à mesa com este copo. Estás sentado à mesa com ele? Estou sentado à mesa com ele, mas... Achas que não ias aprender nada? Não, não ia aprender, não ia ensinar. Não ia retirar nada dali. Eu acho que... Ou seja, há um grupo de pessoas que não estão interessadas em diálogo, em debate. O tipo de pessoa que ela é e o tipo de pessoas que elas representam, eles não querem debater, eles não querem trocar ideias, eles não querem construir um projeto em conjunto. Eles querem destruir tudo o que existe, eles querem negar a realidade que existe, eles querem usurpar o país, e portanto, não há conversa com essas pessoas. Mas não interessa haver conversa para tu compreenderes e poderes chegar a algum lado com essas pessoas? Sim, sim, sim. Agora, a Maria Vieira, no caso, não é eleitora. É parte do partido. É parte da estrutura. Eu já falei com eleitores do Chego. E diz-me a tua conversa mais produtiva, digamos assim. Não vamos àquilo que correu mal, porque acredito que já tinha corrido muita coisa má, mas aquela que tu... Imagina, falaste com pessoas X, obviamente super diferentes um do outro, que provavelmente iam andar à porrada, estás a ver em alguns trópicos, mas que tu acabou a conversa e tu achaste, pá, nem foi assim... Valeu um bocado da pena. Ou se calhar não houve nenhuma coisa dessa pena, percebes? Virei sete votos do Chego nas últimas eleições. Mas a ver, isso é incrível. Na minha opinião. Foi duro, mas consegui. Virei para... Acho que a maior parte deles virei-os para o Marcelo, mas consegui virar um para o João Ferreira, que estranho que pareça quando fiz. As preocupações são muito análogas. Sim. A questão é? Lá está. Eu acho que as pessoas... A maior parte das pessoas que votam no Chego são pessoas que não sabem o que é que se está a passar e não sabem o que é que estão a fazer. Ok. E isso é o perigo da ignorância. E as pessoas que votam no Chego sabem o que estão a fazer? São um perigo para a democracia. Esse já é o problema. E depois, o que é que elas fazem? Tentam puxar a massa de manobra que é parte da abstenção e do voto flutuante. São pessoas que não fazem a menor ideia do que se passa. Sabem que há um presidente, sabem que há uma Câmara Municipal e acaba aí. Mas olha, eu acho que... Eu conheço muita gente até da estrutura do Chego e eleitores e tudo mais. Por percalço da vida. E tenho-te a dizer... Aquela pedra de sapato. E tenho-te a dizer que acho que é uma visão um bocado redutora da intenção de voto no Chego. Não é assim tão unívoco do género. Ou é oportunismo, por exemplo, ou alavancagem, ou é ignorância, como dizias agora. Quase todos os que eu falei dos votos que eu virei são pessoas que votam no Chego por raiva à sociedade, percebes? Por mitos criados na cabeça delas. Dizeram, ah, mas os políticos ganham milhares, milhões. E eu disse, olha, os políticos ganham milhões. Bro, o Presidente da República ganha oito mil euros. E se achas que isso é muito por medo, vai ver quanto ganha o gestor da EDP. Exatamente. Vai ver quanto ganha o gestor da Renova, que vende papéis para tu limpar o cu. Está a lucrar com merda. Mas vendo muitos papéis. Um deputado ganha dois mil paus? Dois mil brocas? O meu vizinho ganha dois mil brocas a trocar para neles, no mecânico. Estás a perceber? Sim, sim, sim. Ah, o gajo na Noralto a ganhar dois mil euros. Isso é muito dinheiro? Então, as pessoas, muitas, vivem por estas fantasias. E nós vimos isto no Brasil e precisos vermos. O povo acreditou em coisas do zap-zap, virou a cabeça dos velhos, virou a cabeça dos ignorantes. Eles acreditavam em coisas loucas, tipo uma madeira de piroca, que iam dar vibrões com formas de pisa aos bebês. Quer dizer, são coisas de pessoas que estão... É uma realidade. Late capitalism, sabe? Em que as pessoas, em desespero, acabam por ter votos de protesto e votar nestes epifenómenos da extrema-direita. Que não é uma coisa nova, se soubesse... Para quem tem um contexto histórico, não é uma coisa que nasceu agora. Nos anos 80, havia a extrema-direita. A Vera Lagoa, todo o movimento dentro até do jeito certo de extrema-direita. A extrema-direita sempre existiu. Aliás, tanto é que o número 2 do Chega era um dos terroristas, um movimento de extrema-direita que andava a queimar sindicatos nos anos 80. Portanto, eles não nasceram de um globo. Mas não... Claro que não. Mas não existia expressão eleitoral. Não. Que agora existe. E mesmo política era... Nos últimos 20 anos, foi completamente marginal. Ou seja, há claro um aumento de frustração que pode incidir. No entanto, há outras motivações para votar que também advêm das mesmas frustrações. Claro. Mas advêm de, se calhar, de mitos diferentes, mas mais parecidos, se calhar, com o que existe do outro lado do espectro político. Isso é que é problemático, é não conseguirmos... É problemático no sentido em que eu não concordo que não deves falar com quem quer que seja. Percebes? Que trazes linhas vermelhas. Sim. Eu traço algumas linhas vermelhas, mas não... Imagina. Ninguém é mais português que ninguém. Porque eu detesto uma pessoa, e ela me detesta a mim, que detesto, e eu não tenho o direito de dizer que essa pessoa é menos do que eu. Isso é o que eles fazem. E quando um progressista faz isso, ele está a se equiparar ao inimigo. Porque eles são inimigos. São meus inimigos políticos. Isso. E inimigos pessoais. Porque eles advogam para secretarizar a sociedade e pôr de parte pessoas como eu, que sou progressista, e dizem que os progressistas são uma aberração, etc. E os progressistas, as mulheres para a cozinha, e os negros são ladrões, etc. Certo. E isso é um ataque à sociedade. Percebes? Isso é um... Colocam-se no lugar de inimizade. Agora, quer dizer, isso não quer dizer que... que percebes que são pessoas piores ou melhores do que eu, no sentido de serem pessoas que têm frustrações iguais às minhas, que têm famílias, que têm contas, etc. Então eu percebo os eleitores. Agora, nós também não podemos constantemente deslegitimizar o ataque cerrado que eles fazem à sociedade só porque coitadinhos não sabem isto, não sabem aquilo. Quer dizer, se nós fomos por aí sempre pela história, quer dizer, não podemos ter nada. E também nós não podemos permitir sempre ataques cerrados à esfera social porque as pessoas o atacaram por ignorância. Se eu chegar aqui e te der uma cabeçada numa cabeçada de partir o nariz e disseram, eu achei que o teu nariz era de titânio. Tu vais dizer, ah, pronto, então deixa lá. Não, mas me fodeu as cornes. E como é óbvio vais. E estás no teu direito. Não? Não, sim, mas pronto, num contexto eu não vi a polícia, etc. Não, mas o direito, a expressão que usaste é o direito. Sim, mas o facto de eu partir de um lugar de ignorância não quer dizer que eu não... Mas quem assume que o outro parte de um lugar de ignorância é estúpido, Peter. Sim, mas se for de um lugar de consciência ainda é mais grave. Aí mesmo é que aí é uma luta só. Repara, tu tens, tu tens, falávamos há pouco e tu tens alguma afinidade com o PS. Não, não, não estás, não, mas não rejeitas, não repudias o PS, por exemplo. Mas há muita gente que repudia o PS, que não pode ver o PS à frente. Então qualquer manobra para retirar credibilidade do PS, qualquer ataque sistemático ao PS, como faz nomeadamente o Chega, é para eles a coisa mais importante, porque para eles é a praga do país. Claro. Estou-te a dar um exemplo muito reducionista da coisa e não estou a discordar do que tu disseste, nem da Valência. Queria era começar já assim com uma confrontaçãozinha para animar aqui um bocado o espírito. Eu estou sempre, eu sou pronto para a confrontação. e eu adoro o confronto. Eu gosto muito de ouvir a falar a vocês dois, por isso é que me interrompi. Por isso continuem. Continuem. Eu tenho um álcool. Fica aqui. Vocês? Ok. Força. Então, desses mitos estruturantes da ideologia e do eleitorado, identificas claramente os do Chega, no caso da extrema-direita, naquele caso da espandona. Desculpa interromper-te. Isso. Muitos analistas falam de, ou seja, esses epifenómenos eles crescem muito sobre si próprios. E no tempo, na altura das presenciais, o Presidente da República falava de uma coisa que é muito interessante. Que é, a extrema-direita é como um peixe balão. Ele dizia isto. ou seja, ela incha para parecer maior do que na realidade é. E ela faz isto em todo o mundo. Percebes? Ou seja, e muita gente diz o valor político e lógico de choque que nós continuamos a dar ao Chega faz com que ele pareça uma coisa gigante quando na verdade não é uma coisa gigante. Sim, tem um excesso de cobertura mediática para a relácia política. Excesso de... Mas os progressistas têm culpa nisso. Percebes? Porque nós não... Nós, os progressistas são muito intensos na leitura política. Isso é errado. Isso só nos trouxe prejuízo. É preciso saber pôr na mesa e ler números. E ler, por exemplo, uma campanha do André Ventura para a presidência. Ele anunciou, fez uma campanha absolutamente violenta como nunca se viu neste país. Nunca existiu uma campanha assim. Começou nos 9%. Acabou nos 10%. Isto é um crescimento exponencial? Não é. Nunca foi nem nunca vai ser. Quem leu isto assim? Ninguém. Mas de 0.8 para 10 não é? Hã? Mas de 0.8 para 10 não é? Não acho que seja. O crescimento... Não acho que seja. É um crescimento, percebes? Só que não acho que é um crescimento que chegue ao voto flutuante. Porque quem manda neste país é o voto flutuante. Não são votos. É verdade. Tu és toda a razão, mas isso está... Poderá estar em mudança. Tens mais diversidade política, tens mais informação tens mais fonte de informação e desinformação do que alguma vez tiveste? Sim, mas eu não acho... Por exemplo, eu não acho que, pelo menos, num futuro próximo, percebes? Não sei o que é que vai acontecer daqui a 50 anos, também nem sei se estou vivo para ver, mas não acho mesmo que num futuro próximo um partido com 10% de expressão na Assembleia consiga chegar ao poder. isso é uma coisa que outros partidos têm essa expressão, tentam desde a Revolução e não conseguem. Porque o povo português é muito, muito, muito ligado ao centro. Mais do que qualquer outro povo europeu. Ok, mas repara, isso pode ser constatado em termos eleitorais, protostatísticos, mas não é uma realidade imutável. Isso não é uma essência da Portugalidade ser virada ao centro, necessariamente. Sim, mais ou menos. Até porque o centro pode mudar. O centro pode mudar. E o Chega pode chegar ao poder se tiver expressão eleitoral com o PSD, por exemplo, não é? E o Rui Rio ainda não se deu o que vai fazer. Claramente. Não é? Mais ou menos. Podemos ficarmos nessa nota. Eu, pá, não acredito mesmo que o Rui Rio, imagina, a força política ela é uma atmosfera muito mundial. Isto tem a ver com a Guerra Fria, tem a ver com os eixos políticos que se movem muito em globalidade, percebes? Isto não é de hoje. Sempre foi assim. Os nazis cresceram assim. A União Soviética cresceu assim. O Alexandre o Grande cresceu assim há não sei quantos milhares de anos. Sim. E, portanto, o eixo, o grande eixo dos ultraconservadores, que era a chamada revanche dos ultraconservadores, porque eles estão a morrer, a ideologia deles está a morrer. Pouca gente hoje vive segundo as regras deles. Isso, e isso assusta-os. E quando engostas uma feira num canto, ela vai-te atacar. Isso é o que está a acontecer. E esta revanche trouxe-lhe frutos. Trouxe-lhe Donald Trump, trouxe-lhe o Bolsonaro, e trouxe-lhe uma grande subida da Marino Le Pen, trouxe-lhe o Vox, trouxe-lhe o Salvini. Tu partilhas comigo essa... Mas isso é um... Ok. Eu partilho essa visão da política mundial e de todos os fenómenos macro em termos de flutuação, que parecem caminhar para um lado, por isso é que tu te identificas como progressista, e eu também, creio que sim. Que vês o progresso para um lado, e ondas de retaliação, ação, reação. Exatamente. Mas a ação vai sempre sobrepondo-se à reação nesse sentido. Sempre. Historicamente. Sim. Eu tenho a mesma leitura histórica do que tu. no entanto, não significa que não possa haver período de reversão. Sim. Porque, repara, tu tens as falhas da democracia, e uma delas é ser um concurso de popularidade. Sim. E a popularidade pode ser obtida não por mérito político ou intelectual ou o que quer que seja que deva valer num sistema parlamentar, mas pode ser obtida por populismo, por demagogia, etc. E... Há contextos de desespero, de sobrevivência política, que esse também é outro defeito da democracia, é a sobrevivência política dos intervenientes. Verdade. Se o Rui Rio, para sobreviver politicamente, precisar do André Ventura, e ele está a fazer borrada à torta e a direita na minha interpretação, e estou a gostar das tuas expressões faciais, se o Rui Rio continuar a fazer borrada e estiver a sobrevivência política em causa, pode perfeitamente conjeturar isso. E há aí uma questão muito importante, que tu falavas, que sempre existiu extrema-direita. E grande parte da extrema-direita portuguesa, pós 25 de Abril, se foi alojar numas franjas do PSD. E do CDS. Mas o CDS, um bocadinho menos, porque é porque Freitas do Amaral quis proteger, sendo o partido mais à direita dos aceitos, quis proteger muito, e é um partido muito mais pequeno. E o PSD ramificou-se, cresceu, tornou-se uma besta incontrolável, se quisermos for assim, portanto o PSD com o PSD, e houve extrema-direita a viver naquelas franjas, que pode ganhar relevância agora. Eu acho, e por isso é que eu acho, o André Ventura é um caso. E por isso é que eu acho que tu dejes, o André Ventura, eu acho que o André Ventura é diferente, porque o André Ventura, na minha ideia, e não o conheço pessoalmente, mas da leitura que faço do personagem, não é uma pessoa com ideologia. Também não. É oportunista. Ele percebeu que este discurso e postura lhe gerariam votos. O André Ventura é mais a linha Trump do que a linha Bolsonaro. Sim, sim. O André Ventura é mais um showman, tem um objetivo claro que é tacho, acho que isso é claro para todos, tem um objetivo claro que é espetacularizar ao máximo tudo para tentar tirar dividendos políticos disso, e dá para onde o vento der. Ele já disse ao público que é a favor dos direitos LGBT, que é uma aberração tendo em conta o partido que ele é, e depois disse que não disse, e depois fez a tese de doutoramento dele sobre os direitos das minorias étnicas na América, que é uma coisa incompreensível, e depois, entrevistado sobre isso, ele disse que concorda com o que escreveu e assina por baixo, e acha que sim. Mas eu aí não o considero hipócrita. É um cato aviante. Já estive aqui com o nosso amigo espantalho, já tivemos esta conversa. Eu estou, deixe-me só dizer, eu estou a gostar muito de ouvir falar, por isso é que não estou a interromper. Obrigado, mas fala à vontade. Ah, eu sei, estou em casa. Claro. A última vez que reparei fui abrir a porta. Estou só a dizer isso, mas continue. Estou a gostar mesmo de ouvir falar. Isto agora quase se tornou tenso. Não, não fui passivo-agressivo, foi só passivo. Não, não foi não, só passivo. Onde é que eu ia? Ah, sobre a tese de doutoramento do André Ventura. Porque saiu, se aconteceu essa notícia, tive essa conversa aqui com o outro Castro. O Castro original, lamento. E a minha posição, até como alguém que já trabalhou no Seio Académico, é que a tua leitura, e já lá vamos quando passámos aqui da direita à esquerda, a tua leitura científica, descritiva, académica, não é necessariamente a mesma do que a tua leitura política. Porque as tuas soluções e o teu prazo de ação pode ser diferente. Por exemplo, eu acredito em coisas politicamente que sei que não vão acontecer no meu tempo de vida. Então eu politicamente posso ser uma posição um bocadinho divergente daquilo que eu academicamente descreveria para poder eventualmente chegar àquele mundo ou melhorar o máximo possível no meu tempo de vida. Eu concordo e também partilho um bocado dessa posição. Mas sim, eu acho que o André Ventura faz mais essa linha do... Ele tem um projeto de poder. Isso não é um projeto ideológico, não acho que seja. É um projeto ideológico que lhe dá jeito. Até a um certo momento ele não era um homem super religioso, depois de repente lembrou-se que era o homem mais beato do país e usou o Deus Pátria e a autoridade para dizer eu agora vou para a igreja com a minha mulher de mãos d'água. Mas atenção que ele esteve no seminário. Sim, esteve, mas o início da carreira dele não foi completamente virada. o seminário porquê? Porque quis roer. Eu não fazia isso. Por isso vai ser tão católico. Mano, quis roer. Foi o que ele disse. Exato. Imagina as histórias que ele leva lá a ter. Sim, apesar de tudo, estavas a falar do Rui Rio e eu estava... Isto pode parecer polémico, mas é a minha análise política que é o Rui Rio neste momento é a melhor coisa que o PS pode ter em relação a Barganhas com a extra-madreta porque eu acho que o Rui Rio apesar de ter tido muitas tiradas estúpidas que teve dizer que Portugal não teve fascismo dizer que Portugal não tem racismo e coisas próprias de alucinações pacóvias do PSD porque o PSD tem gente muito pacóvia e o Rui Rio é um pacóvio sempre foi desde que foi presidente da Câmara do Porto é um pacóvio o que ele fez na Câmara do Porto é uma presidência de pacóvias a gastar dinheiro em cartas e em coisas que têm zero interesse para a população e ele é pacóvio está a meter os pés pelas mãos mas eu não acho que a ideia dele seja combater à direita e ele quer puxar o PS ao centro só que ele joga e às vezes joga para um lado às vezes joga para o outro só que joga mal é buco essa é a minha ideia eu acho que o Rui Rio está no PSD como o José Seguros estava no PS está no PSD a queimar tempo percebes? porque os centrões têm uma esta mania desde a revolução que é tem um candidato quando é um mandato estável eles mandam um candidato para queimar cartucho para quando chegar às eleições para ele não se cansar estás a perceber? para quando chegar às eleições eles porem um fresco que venha com um discurso e o povo diga ah este afinal aqui é que o outro era um chato isto é um José Seguros é o clássico o Rui Rio é a mesma coisa então estás a dizer que é um gajo que está ali só não vai ganhar nada é para o próximo faz sentido até isso? provavelmente se não este ano em 2022 ele não passa ele não sobrevive às eleições autárquicas porque o partido vai levar um maior chimbalau da vida e ele não vai sobreviver a isso ele quer dizer o partido está em cacos a culpa do Chega é do PSD o PSD não soube fazer uma oposição decente perdeu o centro que é muito grave porque o que nós temos hoje é um voto flutuante que está completamente ligado quase com cordão umbilical ao PS e apesar de eu preferir preferir assim sei que isso a longo prazo pode ser danudo porque um partido que mantém o poder muitos anos em democracias recentes porque nós não somos a Alemanha nem a França nós somos Portugal nossa democracia não tem 100 anos é muito diferente e democracias que mantêm poderes muito longos depois vão criar monstros como o Brasil criou o Bolsonaro nasceu apesar de eu achar que o PT foi a melhor governação brasileira criou um país do Lula e da Dilma apesar de eu achar isso eles governaram 13 anos quando tu governas 13 anos tudo o que acontece mal no país é tua culpa tu governaste 13 anos tu não podes culpar o anterior porque o anterior és tu então governações muito tensas ou tu és uma democracia muito forte tipo a Alemanha Angela Merkel governa há 14 anos é importante lembrar isto porque se Angela Merkel governasse o Chile era uma ditadora percebes o pessoal dizia ah o Evo Morales não pode está lá há tempo demais quer roubar o poder Angela Merkel já pode porquê? porque é ocidental e é alemã achas que é só essa a questão? acho os sistemas democráticos são um bocadinho diferentes num país são totalmente diferentes mas o ocidentalismo existe e tu tens muito mais respeito por regimes eleitos por ocidentais brancos do que regimes eleitos por pessoas racializadas por pessoas latinas ou por pessoas africanas tu não tens respeito pelos regimes exteriores tu é verdade não és tu sim sim é geral é a percepção do norte global é a soberania nacional dos países eu não gosto muito disso tens tu isso aliás tu és bastante patriota sou muito patriota tu defendes há muito esta coisa que a esquerda não é a esquerda patriota idiota eu não gosto disso eu amo o meu país eu amo o meu povo português eu morei meio ano no Reino Unido eu provei o que é tu seres arrancado do teu país eu adoro o meu país eu já não saio de Portugal sabes que isso foi uma coisa quando nós estávamos a falar sobre ti que foi logo um ponto muito que nós queríamos pegar que é eu sou zero patriota não sinto a cena de ser português quem lheu de ser português podia ser quanto muito até devia ser era mexicano estás a ver tendo em conta a minha personalidade e ele também partilha da mesma opinião do que eu neste caso acho que não varia muito tu daquilo que eu conheci vou acompanhando que gosto muito de acompanhar o teu trabalho tu sempre falaste e tu tiveste uma tirada uma vez corrige-me se for enganado mas tu tiveste esta tirada que foi eu morria se houvesse uma guerra lá fora eu saía e morria pelo meu país foi assim uma merda qualquer estás a ver que eu fiquei olha que caralho que eu não morria eu morria não depende é assim se soubesse uma guerra por exemplo a guerra do ultramar eu não morria eu fugia eu fugia era isso que eu ia dizer porque eu gosto do meu país que eu tenho não gosto do país eu não morria por um país do estado novo morria contra ele tu imagina isto mas isso também pode ser perspectivado como morres pelo teu país bom porque o que é que é o teu país mas eu acho que morria mais pela minha rua do que para o meu país também mas a tua rua é o teu país tu não tens essa perceção por isso é que não és patriota porque se tu tivesses a perceção que saindo daquele portão este país é teu porque esta rua é o teu país como esta rua a minha é igual a tua e porquê que aquela linha imaginária então há de ser o final da tua casa da tua rua o meu país é o meu povo não é o meu território não é isso deixa-me só dar este exemplo desculpa se viessem isto é estúpido mas faz sentido na minha cabeça se viessem os espanhóis para Albufeira andaram a porrada connosco para conquistarem Albufeira eu não ia ah eu ia estás a ver? é isso que tu vai dizer eu ia é majestoso com copos de vidro olha até ia a pé pois posso ter assistido até ia de cavalo para Albufeira contra os espanhóis roubar o Algarve era o que faltava roubar o Algarve era isso que eu estava à espera era essa atitude eu não ia mas se viessem para a minha rua sim mas sabes o que é isso? isso é um patriotismo tripeiro e ele é bom e importante eu também tenho esse patriotismo é um patriotismo porque os tripeiros nós somos a cidade invicta e nós sempre fomos invisibilizados no país o centralismo sempre nos cuspiu e nós também culturalmente temos a marca histórica de Portugal Porto é em Portugal mas sob a merda nós facilmente fazemos o cerco do Porto mandamos a baixa ponta das barcas resistimos ao Napoleão resistimos aos romanos resistimos a quem vier portanto é isso esse é um patriotismo tripeiro mas achas que é uma coisa mas tu achas que isso é uma coisa que veio comigo? ou seja ou que foi imposto por não, foi imposto nada vem contigo tu vens ao mundo em branco eu não acho que vem contigo agora socialmente tu absorves energias culturais da tua família sim a tua família absorve dos seus antepassados e claro que tu tens uma cultura que tem muito a ver com a tua existência local mesmo com a internet e apesar eu sou uma pessoa muito americanizada a minha geração pela ideia eu não posso virar as costas a isso eu não estou em casa do David Fonseca e silence for eu estou em casa ouvi já não é na controlada do David Fonseca até porque eu já trabalhei com ele ele é amoroso e a música dele é muito boa mas não é tu percebeste o exemplo eu sou muito americanizado e consumo muito a cultura americanizada e sou a geração MTV e não fujo disso e não digo ah não é esse tipo de patriotismo percebes é outra coisa não que eu não goste da minha cultura diz-me-se porque é que isso é por causa engraçado que eu ultimamente tenho a música que eu consumo mais dos filmes que eu tenho mais a ver ou séries por exemplo tipo Dark que é uma série alemã eu estou a olhar neste momento muito para a Europa ou seja tudo que eu estou para os Estados Unidos e estou mais a olhar para a Europa e ainda bem com a música tipo com o rap britânico ouço muito ouço muito mais rap britânico hoje em dia que o rap americano estás a ver? e a italiana e o francês que é incrível por exemplo porque não percebo um caralho mas gosto e as séries que eu consumo e filmo hoje em dia tenho visto muita coisa da Europa ou seja muita coisa que está a passar nos Estados Unidos agora é tudo que gostas para eles mas sem querer eu gostava de poder dizer não tenho isso porque a minha vida profissional sempre foi muito ligada a uma realidade muito americanizada também então tudo moldou uma coisa à outra percebes então as minhas referências culturais começando o início claro que eu também gosto de outros tipos de coisas não sou fechado percebes mas sou americanizado é uma verdade e eu não nego isso não ganho nada com isso sou americanizado por uma questão cultural porque cresci a ver MTV porque cresci nas redes sociais e eu eu existo as americanas a presença americana em Portugal é muito mais forte do que em outros países europeus completamente muito mais forte eu tenho família italiana já passei um tempo em Itália é muito diferente e Itália Roma é cidade com mais americanos da Europa mas mesmo assim a estrutura é portuguesa é mais americanizada e não sei explicar porquê porque nem deveria ser porque o plano Marshall nem sequer foi a coisa que inseriu a sociedade americana na Europa nem sequer atingiu muito Portugal porque nós não entramos na guerra queres uma perspectiva teórica sobre isso? quero quero ter sempre uma perspectiva não é uma essência de ser português mas tens o tens a tendência de exploração não é? tens uma fronteira com Espanha e tens o mar e vais pelo mar adentro tens que comunicar de alguma maneira portanto a nossa forma de comunicar é muito mais habilidosa muito mais flexível nós falamos portuguesa e espanhóis não nos percebem quando falamos em português acho que a língua está muito ligada à história e essa tendência que nós necessariamente tivemos de ir para o mar enquanto povo e agora identifico-me com um patriotismo que era e isso faz com que haja um domínio da cultura mediática norte-americana na língua mundial sempre muito mais forte e que nós tínhamos absorvido muito mais a língua sim percebes? também é porque também pela forma como se comunica como se utilizam as palavras percebes a identidade no caso a identidade americana percebes muito bem e consegues ter alguma distinção com a britânica através dos produtos culturais e nós absorvemos muito isso em parte porque utilizamos legendas também agora já mais tardiamente antes era isso mas a geração dos nossos pais e avós era muito influenciada pela língua francesa sim muito muito mais mas nós sempre fizemos questão de dar bem uma língua estrangeira na escola depois há problemas de escolaridade e não foi sempre tudo igual mas assim no geral esta é a minha perspetiva teórica que eu não sei se está correto mas na minha cabeça vai sentir mas nessa perspetiva tipo espanhóis espanhóis é tudo do lado sim e pedras rolandes é uma das canzões não existe lá pois é isso por isso mesmo por isso mesmo os filmes e caraca é tudo do lado mas é isso é coerente com o que eu estou a dizer eu também acho que tem muito a ver com a presença cultural da nossa própria cultura sabes porque Portugal sempre tem uma somos um país muito passivo em tudo a cultura também é nós temos boa produção cultural temos muito bons agentes culturais melhores do que muitos países só que muitos vão embora sabes não somos um país que permeamos propriamente a cultura nacional e consumimos a cultura e consumimos a cultura mas uma coisa está associada a outra percebes porque claro eu acho que isso vem ou seja de um tratamento que vem do início que vem da educação que vem da escola que vem percebes não é uma coisa que acontece de dia para noite o que é bom é o que vem lá de fora exatamente os espanhóis por exemplo Espanha Almodóvar o maior realizador espanhol reconhecido no mundo inteiro tu pedes um realizador espanhol Almodóvar França tens o Godard reconhecido no mundo inteiro Itália tens o Fellini reconhecido no mundo inteiro sempre assim que é importante tens um tinhas o Manolo Oliveira quanto muito a expoente máxima não é a expoente máxima o Manolo Oliveira é um grande artista um célebre realizador mas é um realizador para outros realizadores e outros estudos em cinema contra mim falo mas não temos um um grande produto artístico cultural feito com qualidade para as massas eles têm e nós não temos tens não tens mas não chama-se Cristiano Ronaldo ah sim exatamente ou Cristiano Ferreira mas antes de passar a questão é interessante porque imagina eu há pouco tempo tive uma discussão um bocado sério com alguma pessoa porque estamos a falar sobre isso porque ele está a dizer que ninguém consome ninguém consome o que ele faz ninguém consome o que nós portugueses fazemos e eu perguntei-lhe e é um gajo da cena artística eu perguntei-lhe então diz-me pessoas que tu consomes tu que és artista consomes que em Portugal não consome nada também porque estás a criticar se tu queres tu não vais ver o que é que os teus pares estão a fazer vai ser a tua prima que vai ver o que é que os teus pares estão a fazer ou tu não pode ser assim percebes? hoje há dias vi uma entrevista uma coisa que o José Cid disse na Comunidade de Cultura e Arco fizeram um trecho a geração dele e a nossa tem uma compreensão não é isso fiz isso e que o problema é que é a geração de 40 anos que são os iupis que eles chamam-lhe os iupis que eu achei super piado são os engravatados que mandam nisto tudo os iupis é que eles detestam Portugal eles por eles vendiam Portugal inteiro e punham aqui tudo o que veste de estrangeiro e foi José Cid que disse pronto eu não estou aqui a fazer nenhuma ode ao José Cid que eu até acho que ele é um grande músico e paramos por aí mas acho que ele tem muita razão naquilo que está a dizer porque nós hoje com as redes sociais apesar de parecer que as redes sociais podem-te americanizar mais eu acho o contrário acho que deu um backfire porque a televisão pode-te americanizar muito mais que as redes sociais porque as redes sociais eu já sigo pessoas locais e muito mais conterrâneas já consumo eu consumo o teu Instagram tu consomes o meu eu consumo a Clara consumimos consumimos virtual e o virtual às vezes não paga contas normalmente não paga contas mas imagina se eu agora lançasse uma exposição e tu consomes o meu trabalho tu ias sair da tua casa do conforto e na promessa de um gajo becaseiro tu ias-te levantar estás a ver e ias-te ir para uma exposição ver aquilo que eu faço não ias estás a ver se fosse em Gondomar não estás a perceber não ias bro tipo não ias se calhar até podias isso se passasses à porta e tivesses tipo olha vamos ver a entrada à Paula ou a 5 paus e aí se calhar consumias estás a ver te me deu a dizer isso agora tu saires da tua casa para ires ver sim pouca gente faz isso mas eu também contra a minha fala porque eu também não faço isso mas é um work in progress nós também não podemos a nossa geração especialmente os progressistas o povo quer toda a gente quer ser o Che Guevara e as coisas não funcionam assim tudo tem o seu tempo tudo é um work in progress nós não vamos mudar o mundo em 3 anos nem em 4 nem em 5 nem em 6 nem em 10 as coisas são muito com calma lentamente e é triste porque os meus pais têm os nossos pais têm nós perdemos isso nós temos esta tuza de insana já que vem dos nossos bisavós trisavós porque os nossos avós e pais sempre o conselho que eles dão é ah está bem olha isso é uma coisa muito portuguesa está bem mas depois vê-se e isso é chato por um lado isso é bom nós temos matado isso porque nós matamos a cobra e mostramos o pau isso é fixo por algumas coisas mas tem o reverso da moeda porque depois queres fazer tudo acabas por meter os pés pelas mãos e as pessoas não têm tempo não têm calma tu precisas de tempo para refletir nas coisas tudo se faz aos bocadinhos pronto vamos fazer um grupo vamos todos ver uma exposição vamos a este mesmo para homens que vêm não vamos vamos no próximo calma estás a ver não é agora nós somos muito dogmáticos agora temos todas as semanas temos que sair para ir ver olha faz-me lembrar aquela coisa que acontece muitas vezes comigo por exemplo que é eu aqui não vou ver um museu não vejo um museu e depois vou à Belge que caralho 30 museus num dia estás a ver o que é que gostei zero gostei tipo gostei do museu uma vez estás a ver mas tipo estou lá porque é que estou lá porque é que eu estou aqui se aquilo que eu gosto se aquilo que eu faço no meu dia a dia é estar ou em casa ou seja a minha vida boémia digamos assim não é ir a museus exato no meu tempo livre eu não vou a museus eu vou tipo a bares então deixa-me ver a arquitetura dos bares estás a ver porque é que eu tenho que enfiar sim é isso é comportamento por óxias obviamente depois há artistas que eu adoro e admiro e se eu posso ir a uma exposição de um gajo que o admiro vou mas por exemplo como é que chama aquele pintor espanhol que eu esqueço-me sempre do nome que até Mariana tem uma tatuagem o Juan Miró o Juan Miró eu já fui ver duas exposições dele eu odeio Miró bro eu não percebo eu não tenho sensibilidade artística para apreciar Miró percebo porque é que vou pagar 20 euros para ver Miró claro quem por causa não pago mas em Espanha já pago você apreciou o intelectualismo é isso é fredo é isso tu tens que sentir as coisas e muita gente tem medo de dizer eu não gosto disto como é que não gostas é a maior coisa mas sabes que eu acho que nós perdemos muito isso e eu adoro isso adoro-me que se foda ao Picasso escândalo mas eu adoro mas tu não nós perdemos muito isso? eu acho que tu falas muito em termos geracionais geracionais até escreves muito sim eu giro-me é a minha maneira de conseguir gerir a minha cabeça é gerente acho que sim eu acho que em certa maneira sim eu percebo porque é que vocês acham que não e concordo mas acho que por outro lado há muito mais abertura em questionar tudo aliás coisas más como por exemplo factos científicos vacina a vacina a terra girar à volta do sol e coisas medievais de compreensão medievais e acho que é uma onda de questionamentos totais tipo a idade dos porquês da sociedade que leva tudo à frente inclusive as questões culturais hoje em dia nada é absolutamente por exemplo isto isto é um clássico intemporal mas eu tenho cara para dizer que Stones é uma merda não tenho até porque eu adoro Stones mas sinto que se eu mostrar Stones a um gajo de 19 anos ele vai ter cara a dizer isto é uma merda sabes que eu trouxe este atchete exatamente para entrarmos nessa discussão dos gostos culturais geracionais não, não, não não apanhas fizeste o que era suposto mas tu peraí se tu mas tu não achas que às vezes não gostar de uma coisa é porque tu reconheces muito o talento nessa coisa ou seja começa a ser fácil não gostar de uma olha imagina que apareça aí uma banda qualquer ou um humorista qualquer que ninguém sabia quem que era o ano passado e agora está enche a colisão eu falei disso hoje e depois falaste no teu no teu no meu story então olha já falaste com aquela rapper como é que ela chama? que é Megan exatamente ou seja porque o gajo cresceu muito rápido e porque o gajo agora está a encher casas e porque ele está a ter sucesso que é uma palavra muito fodida de se aceitar tu agora em vez de curtires já dizes foda-se o bacana é web ou a bacana é web in stream já não era o que é quando é melhor agora porque tem mais trabalho e mais talento mas já não é o que é e agora passámos todos a odiar essa pessoa eu acho que isso tem a ver com uma uma tens uma vontade muito grande de te interusares na comunidade eu acho mas isso eu acho que isso é uma questão trans-geracional sabe porque essa questão e nós temos essa essa cena do tu queres sempre ser a única pessoa percebes e quando toda a gente usa a mesma t-shirt que tu essa t-shirt perde valor de de fashion sabe eu comprei isto se tu agora usares e ele usar e ele usar eu não vou usar mais essa maneira para quê perdeu a piada porque queres ser único e não sou eu tu também queres claro mas há determinadas classes que não sim é verdade mas há classes até socioprofissionais em particular que não no exemplo que eu me estou a lembrar do fato o fato pode ser diferente pode ser melhor pode ser pior mas há uma uniformização totalmente mas a nível criativo estás a ver eu adoro ver pessoas e tenho não estou aqui a encher-se sobre isso nem a cuspir para o chão eu adoro ver pessoas sobretudo da minha geração e próximas de mim ou seja os meus pares a darem-se bem a fazerem cenas incríveis estás a ver eu também que é para me dar pica eu preciso saber que ai ele fez assim eu vou ter que fazer melhor estás a ver eu posso nem conseguir o E.K.A. Corleone não sei se conheces é um artista fez agora uma exposição incrível em Lisboa eu vi aquilo e fiquei a pensar filho da puta essa aí foda-se o gajo parte de um bué e fiquei bué contente pelo gajo por ter corrido bem e deu-me bué pica eu nunca na vida vou chegar ao nível dele porque são coisas bastante diferentes mas chegar no meu nível ou seja na minha cena ao nível dele estás a ver eu gosto de bué pessoal a ser bem sucessivo porque dá-me pica sim mas isso é uma boa maneira de ver a ambição eu também sou partilho da tua posição acho que é bom e eu sou de um meio muito competitivo agora muito menos porque já somos todos mais crescidos mas há uns anos era muito competitivo sabe e toda a gente tinha essa questão do este projeto é mais bombado este projeto também não sei o que isso dá-te sempre pica para trabalhars mais e melhor sabe e pronto não há nada que te faça bombar mais com um pequeno artrito artrito não sei dizer assim artrito sim artrito pronto eu tenho essa cena por acaso isso ajuda ajuda e lá está às vezes nem é nada especial é só para dar é tipo sim pá e aí e por acaso e no sentido em que agora passando para aquilo que tu fazes por exemplo se tu daqui a 5 anos tu tiveres tens um programa tipo no canal que é imagina só estou a imaginar e eu se ficava tipo já conheci este bacano já sigo o trabalho desde cá já há muito tempo finalmente a ser reconhecido e está a ganhar para isso porque tu não ganhas dinheiro a fazer as merdas que faço para os teus stories tu não ganhas dinheiro por histórico percebes o que eu estou a dizer não e agora aparecias na televisão a fazer isso estavas a ganhar protagonismo estavas finalmente a ser valorizado e eu ficava agora está na televisão puta que pariu estás a ver agora já nem presta isso não faz sentido nenhum sobretudo para quem gosta do artista finalmente ganha a rito com aquilo eu acho que tu pensas imediatamente quando uma pessoa começa a ganhar reconhecimento e dinheiro ela vai imediatamente negar a sua essência essa é a primeira coisa que tu pensas porque de facto há muita gente que o faz então esse é um estereótipo que tu pensas pronto agora já ganhou reconhecimento já foi comido pelo sistema vai fazer o que mandam os produtores então já não gosto porque já não sou a já sou a falso percebes é por isso por exemplo eu me recuso fiz uma vez uma parceria com uma sex shop e pronto fiz o que tinha a fazer honrei o compromisso que tinha com eles mas disse nunca mais faço isto porque sabes eu não é aquilo eu não quero fazer aquilo eu não quero estar ali a dizer compra agora esta varinha mágica com o código Peter Castro varinha mágica e receba 10% de desconto eu não quero televendas mas há quem o faça e há quem o faça e saiba fazê-lo a Tânia Graça e sabe fazê-lo e não sou a falso quando ela faz eu acho que quando ela faz a utiliza gosta mas essa também é a comunicação dela é essa sim exatamente mas eu não tenho essa capacidade porque tenho problemas com a autoridade então eu estar ali a vender uma coisa de outra pessoa e se irrita-me eu tenho trauma com ordens e já que falaste e já que falaste disso da sex shop porque tu tens um seja uma persona que tu criaste para ti que é o doutor do amor ou o doutor amor digamos assim que é o Dr. Love que tu criaste o ano passado dois anos ano passado não 2020 2020 ano passado exatamente explica-me o que é isso olha em 2020 eu fiz peguei no meu Instagram e fiz uma espécie de canal de televisão espécie do tal canal do Herman é o Cacho TV não é? era o Peter Castro TV não era Cacho TV era Cacho TV Cacho porque tu sabes que era o Cacho TV não me tires uma letra não mas o teu handle do Instagram é Peter Castro TV agora é não sei outra vez por isso porque foi um um comeback a 2020 em 2020 era Peter Castro TV então eu tinha mesmo uma programação como uma televisão tinha à noite fazia um apanhado das notícias em direito tinha um programa tipo consultório matrimonial sentimental que era o Dr. Love tinha uma grelha com vários programas tinha uma cena que era tips de limpeza para millennials tinha um programa de cozinha tinha várias cenas pronto e foi isso também que me deu muito o hype essa cena porque o pessoal gostou e começou a partilhar mais e também estávamos todos em casa as pessoas consumiam mais o Instagram e comecei a subir por causa de lá está a dessa programação e eu sinto que as pessoas ah depois fiz uma telenovela no The Sims na tanga e foi o maior sucesso até hoje no Instagram que fizeres paredes que fizeres gravaste o jogo o Sims sim e fizeste uma telenovela com uma rovidas sobre uma família gaiense mas como é que ponhas o telemóvel a filmar enquanto estavas a jogar e te escrevias era com fotos e vídeos eu jogava filmava parava fotografava depois chegam umas legendas com assim uma gaiense e fazia personagens próprias gaiense era em Gaia que eu já vi era em Gaia construía tudo a igreja construía tudo o tribunal era muito foda tive mesmo muito trabalho e a Fervença o bairro da Fervença sim construí-te a Fervença fica para a Season não sabia disso ainda estaram os teus highlights não eu tive que fazer um Instagram a parte era o Covidas e era mesmo uma novela e até hoje foi o Instastory que teve mais audiência no Instagram e foi o ano passado e eu não tinha dois mil seguidores mas mesmo assim nunca bati o Covidas só que aqui ele ocupava mesmo muito tempo então quando acabou o confinamento eu não conseguia porque é muito simples para a cabeça tens que fazer tudo depois eles morrem eu tenho que ter sempre clones dos personagens porque um morro eu tenho que pôr o outro mas como tu és um gajo dado às gerações podes fazer as gerações sim mas eles morrem muito rápido eu estou a criar uma história eu te fiz só 3 seasons ou 4 acho que eu já foi muito mas o povo queria muito isso então eu agora voltei com repesquei os melhores programas houve um que nunca parei que é agora o Votershow que antes era o Morning Show porque era o que eu fazia todos os dias e agora repesquei o Doctor Love fiz tipo uma sondagem em qual é que o povo tinha mais saudades e fiz o Doctor Love fiz um mais sobre política porque eu tenho muita gente que me segue orientada para as minhas reflexões políticas e depois fiz um sobre cultura música e cinema porque quando eu fazia no ano passado o povo gostava dessas recomendações e gosta e eu também gosto muito de falar sobre essas coisas e sinto que não tenho muita oportunidade então quero quero fazer esse é o programa de sexta-feira é o que eu gosto é o para eu relaxar mas quero falar sobre hip hop sobre trete sobre samba sobre whatever então esse é o gosto não é que não goste dos outros gosto de todos mas de maneiras diferentes é mais cheio então deixa-me só fazer-te uma questão uma espécie de desafio que é eu nem me lembro o que é que te perguntaste desculpa eu começo a falar mas estava dentro do assunto que é eu acompanho não acompanhei todas mas acompanho até bastante regularmente o Dr. Love acho engraçado mas uma coisa que eu não acho ou seja eu acho engraçado as tuas reações mas eu acho que as questões tipo 95% das questões são fracas tem-se ideia que são coisas tão brejeiras não é brejeiras é baixaria não era isso eu queria dizer é uma coisa tão tipo bro é viver um bocadinho que tu sabes como reagir são dúvidas genuínas ou são dúvidas genuínas não quero desvalorizar mas estás não estou para mim são genuínas acho eu não sei eu não sei a intenção normalmente tu consegues depreendo eu sim mas imagina não estou não desvalorizando não desculpa se estava não queria não estou não era isso que eu queria não era isso que eu queria dizer é que para mim como consumidor e é isso que tu fazes porque aquilo que ele está a fazer para mim é conteúdo para entretenimento ok ou seja se eu estou a ver uma série e se aquela série tipo sei lá o Family Guy e se aquilo eu já passei aquilo já não me revejo naquilo eu posso me rir nas personagens agora o conteúdo em si claro eu já passei estás a ver mas eu acho hilariante as tuas reações acho hilariante a forma como tu pegas nas merdas e fazes uma pergunta se calhar tipo estou a opinar com o meu namorado mas penso no melhor amigo dele estás a ver e depois te agressores tipo pegas naquilo e generas aquilo são coisas então meu bro eu queria te fazer eu queria arranjar uma questão que eu achasse que fosse bem pertinente estás a ver uma cena que nunca te perguntaram andei a ver as tuas merdas tipo até exato quase a ver se nunca tinham perguntado isso e nunca te perguntaram isto então eu fui ao reddit não sei se conheces e andei lá a ver foi um subreddit de questões amorosas que as pessoas têm encontrei lá após uma hora de castra-nos com fins de reddit meu Deus eu encontrei lá uma questão de uma pessoa que achei bastante pertinente estás a ver porque é uma marada envolve muitas coisas então pensei assim vou traduzir isto para ir para português não sei que tu não sabes isto vou traduzir isto para português e vou fazer esta questão como se fosse uma Catarina qualquer e tu estás a fazer diretamente comigo o enfermeiro Chico ao teu lado certo estás a ver? ah eu posso estar em metido não tu vais não tu és o enfermeiro Chico és o enfermeiro Chico tu és o doutor doutor amor e o enfermeiro Chico e eu sou a Catarina eu sou a Catarina mas espera aí deixa-me só assim para esse exercício temos de definir mais tu és aquele médico fudido que não me deixa fazer nada isto não há cá polícia bom polícia é uma estrutura horizontal não é polícia é médicos vamos lá vamos lá é sistema nacional de saúde eu fiz a pergunta como se fosse a Catarina mas isto aqui não é o Chico então eu estou de greve não que os enfermeiros sejam muito greve mas eu estou de greve porque eu não aceito as minhas condições de trabalho pronto isto aqui é uma pergunta que eu fiz ou seja não tinha um bocadinho alterei a pergunta mas isto aqui é de facto uma pergunta que alguém fez e tinha esta dúvida então eu meti olá Peter doutor do amor e meninos do romance nada narcisista então conheci a minha namorada há cerca de meio ano atrás no primeiro mês estava tudo a correr bem apesar de achar estranho o facto de ele não ter as redes sociais e acesso à internet em casa ou seja é uma pessoa que não tem redes sociais nem internet em casa conheci-o num grupo de amigos de uma amiga minha ou seja na noite como ia para a casa dele muitas vezes pedi-lhe para meter a internet por causa do meu trabalho e foi aí que ele me disse dois meses depois que estava a ser acompanhado por profissionais porque tinha uma adição por sexo estava a ser acompanhado por profissionais e esses mesmos profissionais aconselharam-me a afastar-se das redes sociais e internet por causa dos estímulos que isso tem a nossa vida sexual nunca foi má mas também não era excelente porque sempre que queria fazer algo mais criativo ele afastava-me disse-me que era por causa da adição que tinha eu gosto imenso dele mas sou uma pessoa sexualmente muito criativa e com ele não posso ser inicialmente pensava que não ia ser um problema porque é só sexo mas passado meio ano começo a ver que de facto é um problema existe muito amor e muita tesão que infelizmente na parte de tesão fica sempre pelo meio do caminho já tentei usar já usámos brinquedos e já fizemos outras coisas mas aquilo que eu sinto mesmo é tesão por ele não sei o que fazer por isso doutores esta é uma pergunta que até achei bastante pertinente o doutor dá o diagnóstico e eu poderia jurar na terapêutica olha eu acho que primeiro eu não costumo meter muito em questões clínicas porque isso é complexo eu não tenho dados psiquiátricos para lidar com essas questões mas eu acho ou seja a tua vida sexual pode ou não estar ligada à tua vida emocional e se tu gostares mesmo dessa pessoa e tiveres mesmo tesão por ele é um caminho que tu vais ter que percorrer com essa pessoa e tens que perceber se tu estás preparada para dedicares uma parte da tua vida a ajudares o teu companheiro portanto eu acho que isso é mais uma conversa que tens que ter contigo para perceberes qual é a tua disponibilidade emocional para entregares ao teu companheiro se tu estás tão apaixonado por ele se tu amas tanto se tens tanta adesão por ele então deves estar do lado dele porque depreendo o eu que a adição por século seja uma coisa que se combata que se cure que tenha mas isso não será virares ponto ao que se caldependente e dizeres assim no sentido em que tu queres ter relações sexuais e agora sou catarinão eu queria ter relações sexuais com o meu namorado e tínhamos isso é muito bom mas eu queria apetelhar mais um bocadinho e isso não será tipo dizer a um gajo que é drogado que tem a agulha no braço e dizer bro não podes estás a ver mas isso é assim são sucedências eu também imagino que a minha namorada ou namorada ou whatever ou até uma pessoa um amigo qualquer pessoa tem um problema com álcool percebes eu posso ir com ele a um bar eu bebo um copo se for danoso para a psique dele eu não vou fazê-lo mas posso fazer agora eu não posso ir com ele apanhar a bebedeira percebes porque isso é um trigger para ele isso é uma questão de sensibilidade e de bom senso e de tu perceber se tu tens disponibilidade para ajudar essa pessoa então ajudar não é só é tipo practice what you preach se tu achas que queres ajudar a pessoa tens que fazer cedências na tua vida se tu não vais fazer cedências salta fora é importante isso mas imagina porque não estamos a falar de ele não pode ter relações sexuais ele pode ter relações sexuais agora não pode é fazer certas coisas se tu me dissesse que a vida sexual é insuportavelmente má isso é outra coisa agora tu dizes-me que ela é boa que é ok e ele é bom é ótimo eu sou ela sim mas que a vida sexual é fixe pronto então é assim se tu tens uma coisa fixe tu vais acabar uma relação porque queres o ótimo que não te chega ao que tu tens mas isso acontece sempre a Catarina a Catarina já experimentou falar com os profissionais de saúde que acompanham o seu namorado sim sim e qual é que é isso é os estímulos não pode eles dizem que não é indicado medicamente então devia seguir isso e eu sou como aquelas enfermeiras enfermeiros que dão sempre para qualquer coisa dizem é um benoron eu digo é comunicação tem que comunicar um bocadinho mais mas existe muita comunicação entre o e-l aliás ninguém em dois meses vai dizer que tem uma adição por sexo claro só se houver comunicação muita e boa comunicação aí eu dizia logo no primeiro dia ah não dizias nada é que diz sabes que uma adição sexual pode estamos a falar adição sexual pode ser pode ser só masturbação tipo in extremis que pronto é uma coisa dentro pode ser tipo Don John não pode ser assédio pode ser tipo um gajo assédio sexual pode ser filme mano adição sexual cabe muita coisa que nós estamos aqui e pode ser um gajo que é um badalho que do caramba não mas pode ser mas que atenção dá props ao rapaz ou ao homem que eu aconselho toda a gente que já ouvi que se tiver algum problema assim que procurar ajuda claro mas aí e aí uma coisa obviamente nós não temos dados para fazer este exercício que aí imagina que ele consegue aquele sexo vanila muito tranquilo na boa para ele não é um estímulo suficiente mas será que ele depois com um estímulo pá mais atrevida ou quer que seja ou o badalhoco ou o violento imagina que ele se torna violento que é tipo o bisomem quando é isso pode ser uma pessoa que não tem controle imagina que não fazemos ideia pá por isso para uma pessoa não ter internet em casa em 2021 é porque de facto tem alguma coisa dentro dele que pode dar aquele trigger e que pode fazer sexo mas não pode ter determinadas práticas dentro do sexo claro em que é que esta pessoa se transforma até mesmo para mim pode ser até posso me sentir em perigo em alguns momentos exatamente mas isso é como ele estava a dizer cabe muita coisa no que é a adição do sexo está a falar de Don John que é um filme inacreditável sobre isso que é muito esclarecedor sobre o que pode ser a adição em sexo que é uma adição como qualquer outra e há masturbação sim mas eu acho que o Don John e desculpa se calhar não vai baixo a Don John é mais sobre a pornografia mas eu acho que se eu fizer se eu olhar para a minha vida estás a ver que não sou um gajo não sou viciado em sexo tenho relações sexuais que muita gente tem às vezes tenho mais outras vezes tenho menos claro com a minha página tenho muitas estou a brincar às vezes tenho mais outras vezes tenho menos mas não sou ou seja não penso em sexo 24 sobre 7 nem nada que se pareça estás a ver há dias e há semanas que nem quero é pinar claro isso é o é o normal sim mas eu acho que o Don John fizeram uma coisa que eu não gostei de nada nesse filme que foi compararam a masturbação masculina e a feminina eu não sou gajo mas acredito que seja igual a foder meteram tipo as duas coisas na mesma caixinha porque a gajo ficava fodida porque o via a masturbar-se percebes ou seja pensava que ela não satisfazia é mais ou menos isso aí a premissa as pessoas pensam nisso exatamente isso é a visão da cara de Johansson que é por isso que ela é uma tipo Jersey Shore aquelas gajas assim mais ignorantes então essa é a visão dela e é a visão de muitas pessoas mas o filme não desconstrui isso é isso que eu estou a dizer mas o filme tem que ser desconstrutivo em si não mas lá está é o manifesto político da obra cultural não é eu sei o que estás a dizer mas eu acho que o filme é a história dele é mais a história dele estou a ver mas eu gostava que houvesse que o filme que está incrivelmente fácil de se ver ou seja é um filme fixe de se ver é um grande filme é só um gajo com uma grande moral eu não gosto de morais e Josh Gordon Lewitt Lewitt é assim que se pronuncia é um artista ou é um oportunista quer dizer ele realizou protagonizou escreveu apapou a Scarlett Johansson não eu acho que ele é um grande artista achas que aquilo é uma obra não eu acho que é um filme incrível é um filme muito bom sim e passa muito aquilo que as pessoas que as pessoas que acho que são imagina tirando a parte do gajo ser um gajo muito preocupado com o físico carago mas é um gajo muito isolado ou seja uma pessoa que se isola muito tem aquela bolhinha que eu acho que está a gente está a gente também que estou a jornalizar muito mas que eu me revi muito na parte do que é um gajo que ok tem uma gaja na cama tem uma pessoa na cama só que o resto na vida dela precisa não é porque teres uma pessoa que vais mudar os teus hábitos que já os tens é um filme eu acho que é dos poucos filmes que aborda muito bem a masculinidade tóxica e dá para perceber o quão lone é o mundo dos homens no sentido onde ou seja é tudo uma experiência muito fechada ele não fala daquilo com ninguém nem tem vergonha de dizer algo falou com a cota só pois mas lá está foi preciso uma mulher mais velha entrar no mundo dele para lhe explicar que o sexo pode ser outra coisa porque senão ele ia viver aquilo para sempre percebes e mostra muito a masculinidade tóxica ele tem sempre que viver a manter uma fachada de virilidade o homem da igreja o homem quer agradar ao pai e à mãe aquele italiano 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 e depois mostra muito essa realidade dos conservadores os italianos americanos são muito conservadores muito cristãos e é uma boa desconstrução do Marshall Man latino no caso italiano americano eu adorei esse filme acho que é um filme super atual mas é muito engraçado porque a personagem principal fica muito pequena no final imagina no início ela é sim mas isso acho que isso é a intenção do filme é essa é mostrares que ou seja seres humanos é passares por constrangimentos da psique e que toda esta coisa de ele achar que aquilo é que é a vida que interessa tudo isso é desconstruído num dia que ele conhece uma pessoa que vê a vida de outro ângulo que é a Juliana Moura e depois ele passa a vida dele muda completamente só porque ele conseguiu perceber que a realidade dá para ver de outra maneira e mostra que ninguém está sozinho porque toda a gente está a tempo de se reinventar e de voltar a perceber certas coisas eu diria acho que é um filme muito profundo e gosto muito dele do Real Zadão e atuar e tu foste a pessoa que mudou um bocadinho a vida de sete pessoas para não votar em André Ventura não estou a gostar porque há aqui vários paralelos e virei para o não virei nas europeias também e aliás eu costumo brincar digo que virei um bote para o Nuno Melo e um para o Palo Rangel que foi das coisas que mais me gostou na vida fazer mas foi para o meu bocado e virei nas presenciais para o Marcelo Valde Souza que não me gostou nada porque eu gosto moderadamente do Marcelo Valde Souza tu és tipo um Robin Hood tu roubas aos pobres para dar aos pobres roubo muitos votos roubo muitos votos eu viro muitos votos acho que isso é uma coisa essencial virar votos virar votos mas olha no teu não sei se tu te identificas com isto mas no no teu discurso eu noto muito noto para começar a diversidade e não és nada dogmático mas tanto não ser às vezes só um bocado mas luto muito contra isso eu fico feliz que tenhas eu ia terminar eu comecei com o introito para não te ofender mas tens há tens enviesamento e tens vícios de pensamento com qualquer pessoa claramente mas tens uma postura que é desconstrutiva mas também bastante sendo um progressista necessariamente moralista percebes o que eu quero dizer como moralista não és um um prosélico que anda a forçar mas dizes o mundo deve ser assim os direitos humanos são estes tenho uma biologia e deve um muito menos concreta do que quando era mais jovem mas concreta ainda ainda concreta e foi engraçado que agora nesta conversa que vocês tiveram sobre o Don John o Castro teve aquele deslize que ele sabe que eu não gosto de cair eu não sei não sei por acaso eu não gostei muito porque não desconstruiu desta maneira mas desconstruiu de várias outras percebes deixa-me oh Castro não é insulto nenhum não é insulto estamos a R de casal isto é guessing não dá eu só estava a dizer o meu ponto de vista para o filme claro que sim claro que sim acredito que seja um ponto de vista diferente mas repara tu gostavas de ter visto naquele filme x coisas naquele objeto cultural gostavas de ter visto uma desconstrução determinada dinâmica ele nesse filme viu imensas dinâmicas desconstruídas de que gostou e agora esta guerra cultural que nós temos parece sempre sobre isso este filme não é aquilo que eu não estou a dizer que és tu todos nós temos imagina eu vi o Joker eu disse eu gostei muito do Joker porque fez uma boa desconstrução da doença mental eu gostei deste filme porque me satisfez aquilo que eu acho que deve ser e há quem diga que fez uma caricatura deixa-me só deixa-me só dar-me o ponto eu vejo as coisas eu consumo as merdas há bastantes anos para cá sempre num ponto de vista criativo o que é que eu posso tirar daqui eu vi o só escrevi a merda de um texto para o só e então eu vejo as merdas e penso se fosse eu a fazer aqui neste lugar como é que o faria ou seja eu só estou a dizer isso o filme está incrível se o filme fosse como eu achava que devia ter saído se calhar era uma merda estás a ver ou seja adorei o filme se fosse eu se calhar alterava aqui uma merda não estou a dizer estou a perceber tu vens com os teus olhos é precisamente isso é precisamente isso exatamente mas eu não queria transformar isto numa conversa sobre nós eu gosto muito de falar sobre os outros uma cusca no fundo quando há pessoas narcistas à mesa como eu ah somos todos não sei se tu és mas eu sou eu queria eu queria falar sobre opá é assim olha podemos entrar assim um bocadinho por aí porque depois vai lá até na mesma é que tu tens o mapa da conversa não estou não tenho o mapa eu tenho eu tenho tenho vários o que é se nós temos um podcast tu queres ter a tua voz ouvida há uma parte de ego envolvida se tu tens uma página e fazes muitas histórias por dia e falas e aqui é que junta o moralismo percebes que eu te falava que não é moralismo que é a tua opinião e sentes que a tua opinião vale e tu no teu caso por isso é que estás aqui informas sabes te informas sabes informar sabes discutir sabes conversar e debater mas nem toda a gente nem toda a gente faz isso mas existe esta perceção generalizada o mundo não está bem se não for como eu quero e como as pessoas que eu influenci me influenciam tinha uma visão muito imatura e infantilizada de ver a sociedade e eu durante quando adolescente era muito 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 mais radical do que sou eu tinha uma visão muito cerrada e dogmática porque eu acho que isso é típico de ser adolescente acho que todos os adolescentes são dogmáticos então tu tens sempre tu não queres os teus pais irritam-te os adultos achas-te nojentos as crianças achas-te patéticas já não queres ser uma criança percebes há um microsistema na adolescência e o meu microsistema foi muito radical foi tipo muito ligado a uma certa ideologia muito cerrada que mantém muitas coisas disso e há cenas que eu não abdiquei mas tu eu acho que a democracia por exemplo eu passei por uma fase onde a democracia me parecia uma utopia patética ridícula horrível hoje eu gosto muito aprendi-me apaixonei-me pela democracia que era uma coisa que eu detestava hoje eu acho que a democracia e faço uma leitura unicamente nacional porque eu detesto nacional continental digamos porque eu não gosto muito da pitaco nas outras civilizações não acho que a democracia deve ser praticada aqui e acolá não tenho dados não sou eu não sou chines eu não sou russo eu não sou muçulmano eu sou português sou europeu portanto eu falo do que eu tenho mínima propriedade e no fundamental se te abstraís do contexto falo de contexto português continental europeu sim e se te abstraís tudo é o contexto portanto se te abstraís do contexto abstrais-te de tudo porque o contexto faz tudo não necessário mas sim eu a minha tirada é que todas as pessoas e sociedades são o seu contexto histórico o seu contexto cultural o seu contexto algumas religioso algumas ideológico o seu contexto geopolítico o seu contexto geográfico isso é verdade mas se tu hoje fosses deitar e amanhã acordasses omnipotente e tivesses que criar o mundo tinhas que programar de alguma maneira o que eu acho e discuto muito isto com colegas progressistas de várias aulas progressistas é que eu não acredito e acho que esse é o dogmatismo pior que existe que é acreditar em sistemas perfeitos não há sistemas perfeitos nenhum sistema é perfeito mas para onde é que tu caminhas? onde é que está a tua utopia do Eduardo Guilherme? a minha utopia eu não acho que nós não estás? eu não me rias por utopias eu cada vez tenho mais amor ao pragmatismo e à leitura seca da política ok apesar de ideologicamente ainda acho que há coisas mais adequadas mas isto não precisa de ser a política falamos da democracia um sistema social um sistema social exatamente mas eu gosto muito da democracia hoje eu sou muito apaixonado pela democracia e acho que isso que estás a dizer a minha visão é certa é uma maneira que é antítese isso é antítese da democracia certo a democracia é eu acreditar num país diferente do teu e do dele e nesta mesa desenharmos o mesmo país isso é democracia e isso é tão importante e só assim é que vamos conseguir porque tu não és mais português do que eu nem menos nem tu nem eu tu és um bocadinho mais português do que nós não sei se calhar sou quando mereço não és mas português português talvez mas isso é importante percebes porque é assim nós vamos ter que lidar uns com os outros certo eu não vou fazer há pessoas que eu não gosto mas eu volto a colocar-te a pergunta que te coloquei para aí uma hora atrás desculpa eu começo a devagar tens que me lembrar não, não, não esta não é para teléfonos espalhar para o teleponto custou 5 mil paus está aí e porquê que esse sistema de identidade e de pertença há de determinar no teu país percebes porquê que a democracia sim, eu sei isso porquê que falaste falaste bem, não vamos aplicar o nosso regime isso é uma perspectiva muito heterocêntrica porquê que há de determinar essa tomada de decisão conjunta do futuro de uma sociedade de uma civilização há de determinar nas fronteiras do país claro que não é o território quando eu falo em país é identidade nacional agora existe uma identidade nacional existe existe uma identidade continental também existe toda uma identidade internacional continental geopolítica geográfica etc tudo isso são identidades de um povo o povo não tem uma só identidade tem várias tem um cruzamento isso é que define um país percebes nós estamos a uma hora e meia de Espanha mas não temos nada a ver com a cultura espanhola mas é o que eu te estou a perguntar porque é que há de terminar aí porque é que eu eu não hei de me ligar às pessoas por outras razões não estou a falar de mim estou a falar de uma abstração percebes porque é que eu não hei de achar que tenho tanto a ver com um maliano se comunicar com ele a questão da língua e da comunicação é importantíssima se comunicar com essa pessoa ou se eu não tivesse se eu tiver uma folha em branco para qualquer ser humano e conseguir abstrair isto obviamente eu funciono muito na abstração na utopia no idílico e tu claramente mais pragmático mas o meu receio não sou pragmático mas percebo isso e acho que todos temos que ter essa parte o meu receio é o prazo de validade entendes? claro das tuas ideias e é muito esta questão política que estamos a viver agora eu acho que é muito essa na luta contra esta ascensão das direitos populistas e etc é se implementares as regras do jogo no abstrato que estás a colocar estás efetivamente a prejudicar aquilo que eu considero e que acho que é o fundamental de um movimento de uma ideologia progressista entendes o que eu quero dizer? ou seja se tu virares as regras do jogo por exemplo identity politics se começares a ter uma leitura do mundo e da sociedade através da lente da opressão mas que na verdade é uma inversão do privilégio ou seja continuas a julgar as pessoas por características que não escolhem características de pertença e não de caráter ou de outra ou do que é que seja estás a montar um sistema no abstrato no fundamental sim, eu estou a perceber estou a perceber o que é que estás a tentar definir que continuam a justificar sim, sim, sim entendes? eu acho que é preciso desenhar uma linha clara entre o que é o patriotismo ou seja tu teres um sentimento de pertença e um sentimento de pronto um sentimento de amor pode-se dizer que é um tipo de amor à tua cultura e o que é afinal a tua cultura? é tu e atenção eu sou o gajo menos tradicionalista menos se a saber porque há essa ligação entre patriotismo e tradição mas não é isso o patriotismo é tu conseguires acreditares num projeto comum para todas as pessoas que partilham a tua identidade nacional é muito diferente de chauvinismo nacionalismo nunca na vida nós podemos achar que o nosso país tal como nunca podemos achar que há uns melhores do que outros não podemos achar que há países melhores do que outros e eu se há coisa coisa que eu mais tento fazer é tentar mostrar que existe um ocidentalismo muito forte que existe uma maneira como se é etnocêntrica de ler a sociedade e as coisas e nós precisamos de lutar contra isso portanto aí eu não sou nada patriota pelo contrário acho que nós precisamos de olhar sempre para outro com respeito e eu tenho e eu analiso muito a política externa aliás a política brasileira e eu apanhei um avião em dois dias para ir ver a Dilma numa conferência a Lisboa fui à toa lá às cegas eu vi 12 horas da defesa dela no senado fiz direto a ver aquilo sou muito interessado por política externa eu vi o recap do discurso do Xi Jinping que tem 10 horas são 10 horas de discurso eu vi o recap do Euronew que não foram 10 horas mas foi um discurso de 10 horas eu vi o recap ou seja sou muito interessado por política externa e tenho muito interesse nas outras civilizações agora o que é que eu acho acho que eu não tenho propriedade eu tenho uma opinião eu tenho direito a que eu uma opinião fundamentada no que é a minha reflexão agora a minha opinião é uma leitura externa e uma leitura externa nunca pode ser comparada a uma leitura interna na questão de um país e eu só digo isso no sentido onde para tu opinar sobre como é que o outro país deve nós já fizemos muita merda com essa compreensão de que eu vou dizer como é que vão viver os lírios e destruímos a líbia e destruímos o Iraque o Iraque acabou o Iraque tinha era um país tinha um líder polêmico complexo um bocado fascista um bocado não bastante mas tinha hospitais tinha universidades tinha maternidades tinha tudo hoje não tem nada a líbia é igual a líbia era o país africano mais alfabetizado da África era o país africano com o melhor sistema de saúde havia pessoas de toda a África a irem estudar à líbia a líbia hoje tem mercados de escravo tudo isto em nome da democracia foi feito percebes então é muito perigoso eu não diria em nome da democracia sim a América quis levar a democracia não quis mas tu sabes também que eu que não quis levar a democracia eu sei que não quis eles não queriam levar nada eles queriam trazer exatamente é mesmo por aí mas a desculpa que eles deram para a população aceitar foi essa mas a desculpa é sempre diferente e a desculpa nos Estados Unidos é a segurança nacional sim sim mas também é internacional também e o policiamento dos outros países é muito perigoso e foi assim que se fez a colonização e foi assim que se fez o esclavagismo e foi assim que se fez a evangelização que matou milhões e milhões e milhões de pessoas então eu tenho muitos problemas em dar pitaco nas outras civilizações sem ter uma compreensão real agora se me disseres sei lá Espanha agora tinha um regime fascista tortuoso devemos invadi-la para libertar o povo espanhol pois claro que devemos não há países melhores e piores mas para ti Espanha é claramente pior gosto muito dos espanhóis não é pior mas não tenho é aquela coisa do Tuga é a mesma coisa que eu tenho com a França e os alemães ainda a semana passada fiz o não os espanhóis não sei respeito mas tu achas então tu achavas bem que matassem inocentes como assim se a Espanha tivesse um regime territorial que tínhamos que invadir a Espanha que achavas bem que a Europa invadisse a Espanha ia morrer muito inocente mas por exemplo a segunda guerra mundial foi isso mas por exemplo porque é que então a Coreia do Norte por exemplo é diferente atenção primeiro tu tens que ter primeiro antes de invadir-se um país ou tomar-se qualquer atitude hostil para com um país isso é a última atitude diplomática tu só fazes isso quando tudo o resto acabou quando a França declarou guerra à Alemanha ela queimou 40 etapas antes só que tu a escola não te ensina isso ensina-te só pronto o Hitler entrou na Polónia deu um suor com o Polaco e as francesas mandaram-lhe uma bomba a segunda guerra mundial não é isso já havia muita atenção antes não é isso havia muita atenção havia toda uma rede de conflitos geopolíticos criados pela primeira guerra mundial de países inteiros que desapareceram a Prússia desapareceu a Austro-Hungria desapareceu ou seja é uma rede percebes nada é assim do dia para a noite claramente que eu não posso invadir um país que tenha a sua soberania nacional porque senão assim a vida do nosso país iria invadir do nosso e dos outros isso aí é que está o perigo porque eu agora eu não gosto da Arábia Saudita porque eles matam mulheres à pedrada no meio da praça e eu acho que a nossa posição diplomática enquanto ocidentais com a Arábia Saudita é completamente nojenta e escandalosa agora não acho que devemos invadir a Arábia Saudita porque eles achas que ias boicotar a Arábia Saudita? não acho que devemos boicotar mas acho que há certas há limites percebes boicotar não digo porque as relações diplomáticas também são um pouco egoístas tu precisas da Arábia Saudita se não a gasolina é isso que eu ia dizer se boicotar-se a Arábia Saudita ias prejudicar o teu povo claro eu não posso cortar relações com um país agora é à vontade mas não é à vontadinha não podemos chamar a Arábia Saudita para a Comissão dos Direitos Humanos da ONU e Portugal votar a favor isso é uma estupidez aquele voto foi meu e teu e eu votei a favor daquela presepada isso é muito grave estás a ver? e depois tu teres dois pesos e duas medidas porque na Coreia do Norte não se mata mulheres à pedrada no meio da rua fazes muita merda e não estou a defender a Coreia do Norte que é um regime complexo agora tu não podes dizer que a Coreia do Norte é um regime que tem que cair e depois sentares de cocheco da Arábia Saudita e dá-lhe dois beijinhos a minha tirada é essa é tipo sim nós temos que ter compreensão agora depende do nível de caos e de tragédia nacional você imagina qual é o nível para nós invadirmos a Espanha pá se o povo estiver ainda falo não estás a planear algum rol morrês na invasão à Galiza por Portugal a Galiza é nossa o dia a dia a Galiza é nossa não precisava de invadir a Galiza porque os galegos detestam os espanhóis e eles próprios é que mandam o desembarque portanto o desembarque na Bahia de Vigo mas afinal recebiam-te com um abraço siga lá já sei o negócio está tudo feito porque eles também são os primeiros a dizer que não querem ser espanhóis olha tenho uma pergunta para te fazer já que a conversa vamos elevar um bocado a conversa porque está muito para baixo preferias o mundo quando não houvesse tesão sei mas havia amor não estou a falar havia amor o sentimento de amor estás a ver ou um mundo sem amor mas com tesão repara que a conversa isto está-me uma pergunta a sério que se faz a um convidado Francisco ok sem tesão não hesito muito nisso eu já ia pensar que eu ia pensar se for de amor sabes que o povo tem muita sede a minha que eu sou o gring do amor porque acham que por isso tenho uma perspectiva de o amor próprio é o sideral e é continuo a achar isso mas continuo a achar que preferia o mundo sem tesão e com amor quando eu digo amor eu falo do amor homem-mulher mulher-mulher tipo amor de relação estás a ver eu falo de amor tipo do que nós temos um para o outro deixaste daquilo estás à vontade vai à casa de banho estás em casa isso é amor estás a ver ou seja não é aquele amor eu estou a perceber mais puro mas é aquela empatia pronto preferias o mundo sem tesão e tu Francisco até porque a tesão às vezes leva-te a comportamentos muito complicados portanto sem tesão olha era uma catrefada de problemas eu hoje em dia não hesito é dizer que preferia o mundo com amor eu também não mas houve há uma porquê imaginas na minha vida em que poderia hesitar desculpa se tu me dissessem agora não mas tu não irias ou seja se me dissessem agora tu já sabes já sabes o que é que é tesão e a partir deste dia irias deixar de ter era complicado se calhar eu já pensava melhor e eu morro caralho estás a ver se calhar se estés adulto fluoxetina isso passa já mas mas tipo olha quem é assexual estás a ver nunca não sente prazer essas pessoas obviamente têm outro tipo de problemas estás a ver mas essas pessoas não têm outro tipo de problemas que as pessoas que têm necessidade de fuder que não conseguem fuder mas que frustradas tenham certo imagina uma pessoa que nunca não tinha o prazer da procura sim claro mas se tu fostes psicopata e não sentís amor e empatia por ninguém também está a chave do outro lado isso é mais perigoso eu acho que é por exclusão de pares é mais perigoso também é verdade se bem que dava um canto de filhos tinhas tipo imagina e a cena do psicopata é que ele consegue compreender racionalizar o que é ser humano fora o que são as emoções humanas consegue manipular a pessoa sexual não consegue pôr-se nos pés dos outros vive ainda mais para quem como eu consome documentários de Netflix estás a ver de psicopatas iria ser uma época dourada disso mas pronto ficámos pelo amor acho que o amor era uma palavra bonita gostas deste alto e baixo? gosto eu gosto de tudo eu sou uma pessoa muito fácil sabe eu gosto muito de toda a gente diz-me tipo duas coisas que tu abominas estás a ver? eu abomino não há muita coisa que eu abomino e não vem não quero e não vou dizer políticas vamos parar políticas a gente já sabe eu sou de sentir cada vez que nós começamos a falar política eu sinto que está a aquecer ao meu lado não, olha há muitas comidas que eu abomino desculpa comidas há comidas que eu detesto há coisas que eu detesto mas eu não não vivo muito para o que eu não gosto nunca fui essa pessoa qual é o pior defeito do povo português? olha é uma boa pergunta e difícil porque eu acho que o pior defeito do povo português é a sua maior qualidade quer ser web espidaleiro amoroso fofo não quer ser passivo e esse é melhor passivo no sentido onde é um povo passivo e sereno que são dois não são sinónimos mas são muito parecidos ou seja isso é o maior é a maior qualidade do povo português porque nós não somos hostis fomos hostis historicamente sem dúvida alguma agora como identidade nacional não somos um povo hostil com o próximo não somos posso tentar imitar agora isso tem coisas más e boas posso ser polémico e tentar imitar um raciocínio teu? podes sabes que isso é uma herança do Estado Novo sem dúvida e antes do Estado Novo sim que se aproveitou disso mas em termos de modus vivendi de uma sociedade totalmente verdade o facto de tu venderes de seres aliado da Inglaterra e venderes Wolframio ah não não podes falar disso a Alemanha nós já ia de política não pode tens uma vontade tens uma vontade não nós somos passivos isso é uma grande herança do Estado Novo nós fomos os países que tivemos a ditadura mais longa da Europa isso tem efeitos nocivos numa sociedade somos uma democracia muito novinha quando uma grande parte das pessoas vivas hoje viveram em ditadura não são cinco ou seis é muita gente muitos deles ocupam cargos políticos ou seja têm uma visão ainda do nascimento da democracia uma coisa que por exemplo não existe nos Estados Unidos não existe na França não existe na Itália porque são democracias muito 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 antigas são coisas completamente diferentes tenho uma surpresa para ti Castro para quem está ouvindo tenho que dizer que a tia Mená acabou de entrar no estúdio que o Castro não fazia ideia boa noite mas foi muito ronda foi já vamos já vamos vamos só terminar aqui já entramos sim obrigado surpreendido que fiquei agora Peter desculpa estavas a falar de da possibilidade de ter que estar de novo eu acho que é totalmente verdade até porque lá está a nossa democracia é muito recente e vivemos muitos anos no Estado tal como os espanhóis que viram muitos anos no deputador e nisso temos uma coisa parecida só que temos uma diferença crucial deles que é nós tivemos uma revolução e eles não isso isso mostra até hoje em política tu consegues ver isso chapa a sair tu olhas para o nosso parlamento e para o deles e percebes completamente em que país houve uma revolução e em que país não houve uma revolução e em Espanha tiveste uma coisa muito nociva que foi o Franco não caiu foi convidado a ser porque era muito velhinho e o parlamento acordou nunca mais falar sobre aquele assunto e seguir as suas lentes e é um esqueleto muito grande no armário muito pequeno e isso causa alguma fricção na sociedade espanhola que não causa na nossa porque apesar da nossa revolução ter tido problemas de modus operandi porque foi feita por uns e depois usurpada por outros e depois eram os outros e foi uma confusão muito grande ela foi e apesar de tudo nós não matámos ninguém porque lá está temos essa identidade que não gostámos de muito barulho e isso é uma cultura muito do Salazar porque a nossa ditadura não foi uma ditadura o Mussolini era um militar o Hitler era militar percebes todos eram militares o Salazar era um contabilista o Marcelo Caetano eram homens de contas eram homens de igreja não eram e nós nunca tivemos essa coisa do sabes os espanhóis o Franco mandava fuzilar pessoas no mercado nós oficialmente a PIDE não matou ninguém mas era tudo na Sordina porque Portugal tem a cultura do silêncio isso é uma coisa muito cultural do Estado Novo também dando-se o Estado Novo mas o Estado Novo ele foi o arquiteto da cultura do silêncio porém eu acho que isso também nos traz alguma qualidade o povo português é muito ligado à estabilidade e isso é bom e tu vês e é bom é bom e é mau porque tudo que é estável estável acaba por ser um pouco gestânico então quer dizer a progressão é sempre muito mais devagarinho porque as pessoas falam muito baixo é tudo muito devagarinho vamos fazendo leis muito devagarinho processos judiciais que demoram 10 anos é tudo muito com calma mas depois processos maus também são devagarinho é uma questão de calma olha há um autor que se chama não me lembro o primeiro nome mas que se chama Diamond que associa muito nomeadamente até o desenvolvimento continental europeu ao clima por exemplo e à falta de predadores naturais olha uma análise que tu gostarias de fazer porque é essa questão geracional mas extrapolada ao nível máximo e segundo uma perspectiva parecida com a do Diamond podes olhar para a Europa do Sul como uma como culturas um conjunto de culturas e depois tiveste todo o Império Romano etc que beneficiam do tempo do sol que te permite ser mais a formiga do que a cigarra para utilizar uma expressão que seria muito querida a certos holandeses por exemplo mas eu acho que essa urgência de fazer as coisas e de as fazer bem eu acho que é possível notar muito e não sei se será pelo clima por exemplo mas em países como a Polónia como os próprios Países Baixos como a Alemanha em que tu se tu esperas em Varsóvia esperas dois minutos a mais por um autocarro em Janeiro podes ter morrido de hipotermia porque tu saís de casa a contar com aquilo é que ele tem que funcionar eu sinto que isso os povos de centro europeus são muito ainda têm ali alguma coisa de bárbaro sabes têm uma energia muito fervilhante nós não temos isso ok e tem a ver com uma identidade também cristã dos povos mediterrâneos porque os italianos também se tu vires o clube também não têm a energia que têm os franceses jamais têm aliás basta ver acho que o Berlusconi governou aquilo como se fosse o César Augusto e era líder do país era do ano de toda a imprensa privada e da pública porque era presidente era do ano da Alitalia do AC Milan era do ano do país e os italianos viveram praticamente uma década muito bem com isso portanto não têm esse fervor faz a França e França eu dou sempre o exemplo de França porque França é simbiose perfeita entre ou seja a bohémia que há em ser latino ok e a raiva que há em ser europeu o centro europeu raiva barbaridade os franceses são o povo da raiva eu estive em Paris e eu vi cinco pessoas sem gozo a tirar a chave do bolso e arriscar carros em cima do passeio eles são raivosos eles discutem na rua eles brigam eles não gostam de falta de civismo tu atiras uma casca para o chão uma coisa para o chão vai alguém atravessar a rua para te chatear para te ter certeza eles são raivosos manifestações eles têm muita convulsão social muita 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 convulsão social e isso é bom porque conseguiram muitas coisas já custa disso são um país com uma qualidade de vida completamente diferente da nossa e não é à toa a revolução francesa foi essa convulsão de espírito dos franceses e outras revoluções estás a ver? e eles têm essa nós não temos isso mas o que é que isso nos dá? muita paz não é à toa que somos o país da paz e que vem cá os estrangeiros dizem Portugal é é só deitar e dormir é uma maravilha isso é bom essa estabilidade dá-nos uma é tão bom estás a ver tu saias da rua pronto há uma chatice o presidente disse uma barbaridade o juiz mas depois do fim do dia ninguém quer muito saber as coisas vão-se fazendo devagarinho isso parece patético mas é tão bom o que é isso eu amo mas por Peter Castro no domingo à noite numa televisão generalista eu não te disse que ele era um excelente convidado e eu não duvidei claro que sim tens alguma coisa a mais a perguntar? eu gostei muito é sempre um prazer ouvir-te falar obrigado foi do Anjo o podcast que eu falei mais realmente acho que é o recorde peço desculpa às pessoas em casa mas foi desculpa João monopolizei isto tudo desculpa não mas é sempre um prazer ouvir-te falar obrigado és das poucas pessoas que ele dá-me e tens uma coisa que me irrita em algumas pessoas não vou estar aqui a dizer nomes mas que me irrita em algumas pessoas que fazem mais ou menos o teu papel que falam muito de cima para baixo dão sempre ah eu fiz vocês isto eu fiz isto ou seja e fazem sempre uma merda que me irrita um bocado que é o ponto de comparação com alguém imagina eu para elogiar o Chico tenho que falar mal de vez esse ponto de comparação que pegam sempre tu não fazes isso é das coisas que mais é por isso que eu acompanho-te normalmente regularmente não mas lá está e és gay és malcriado por isso vê-se logo não eu acho que isso mas isso sabes que tem a ver também com o ser suburbano porque eu cresci com pessoas de todas as pessoas então tu vês mesmo o povo olhos nos olhos na minha escola tinhas todas as realidades que existem no país estavam lá na escola no colégio francês não tenho isso não me deixaram então no colégio francês era segundo mar não falhei nos testes mesmo entrada para lá e a minha escola era complicada eu tinha um gabinete da escola da escola segura tinha um gabinete da polícia na minha escola lá dentro com um carro estacionado dentro da escola um carro da polícia todas as escolas tiveram isso aqui no mar todas as escolas tinham isso tu tinhas isso na escola? não e ele andou na mesma escola que eu andei a partir do décimo sim mas eu tinha na Ariosa mas muitas escolas mas na Ariosa acredito que tivesses eu tinha um carro da polícia lá e os carros tinham mesmo mas a escola segura tipo era mesmo um carro segura mas os polícias eram sempre pessoas que duvidavam muito a competência deles e se acontecesse algum problema ficavas a pensar eras tu será que era mesmo que eras tu? não mas liga rápido para a central pode ser só uma questão de ser telefonista portanto Castro como falaste muito agora vais falar ainda mais porque vamos passar ao nosso episódio do Patreon com o confronto geracional entre o representante da nossa geração e a mais conhecida para quem segue a nossa responsabilidade para nós então agora vamos 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 dar o cortezinho agora estou a falar claro que tu estás a falar de uma coisa agora vamos dar um corte isto agora vamos ter vamos ter a Patreon o corte agora é despedido deixa-me não vai ser seguido não vai ser seguido não mas tu tens de dizer às pessoas não vais ter um Patreon que é para as pessoas que querem gastar dinheiro claro então portanto vou dizer às pessoas isso vai haver uma coisa esta fogo pá estamos numas pessoas que não têm que saber que vai haver isto só vais tu para ver isto tens de pagar tens razão eu acho que estou demasiado chitar pronto então relaxa então vocês que agora vão ver para quem conhece a tia Mnac que está ali atrás muito giro já agora vamos ter vamos ter no Patreon para assinantes exclusivos 2€ mínimo vão poder ver estes próximos minutos quando fosse a mínima o que é que vai acontecer entre o Peter Castro e a nossa querida tia Mnac e nós também sim e nós sim por isso vejam-se que comportem e obrigado de ter deixado falar estava a precisar estava mesmo com a língua faz o feixe faz o feixe já já fiz recebi algumas propostas de podcast só aceitei o vosso este ano lisonjeados porque lá está é de cena que eu gosto de conversas onde tu não tenhas de corrigir ou de os outros corrigirem 10 vezes numa frase percebes isso é importante há uma fluidez que nós precisamos ter e que perdemos muito e eu vi alguns episódios vossos e percebi que vocês têm mesmo com pessoas que têm certas posições de vida somos todos diferentes e eu acho que por haver essa maneira coloquial de nós comunicarmos eu acho que isso cria uma mostra a população tem uma percepção melhor sobre isso e é uma coisa que eu batalho muito que é comunicação com a população e que muita gente começava a dizer perde porque essa cena do olhar de cima para baixo eu sei mais do que essa pessoa portanto vou tratá-la como se ela fosse aluna e eu professor e não é assim que se fazem as coisas percebes é eu dizer-te olha tu dizes-me olha não sei o que é que é isto eu dizer como é que não sabes o que é que é isto isso irrita-me para caralho não se faz isso eu dizer não sabes olha é isto pronto é isto e agora vamos fazer percebes é mostrar-te que tu és uma pessoa igual a mim porque o teu voto é igual ao meu percebes o teu cartão de cidadão é igual ao meu só muda o nome e a data de nascida e algumas coisas mas a tua identidade como cidadão é igual a mim eu acho muito importante nós conseguimos falar com as pessoas de uma maneira coloquial e sinto que estamos a perder muito isso e isso está a ser danoso porque há muita gente que depois está à toa e tem vergonha de dizer olha eu não sei o que é que estou a falar e muita gente que me segue manda mensagem e gosta de mim porque eu falo com as pessoas normal mãe não sabes o que é um deputado não tenhas vergonha alguém te ensinou não te ensinou alguém te disse na escola o que é que é o secretário de Estado então como é que tu me deixaste ensinado não tenhas problemas em perguntar e nós temos uma temos vergonha em assumir em Portugal que existem pessoas que não sabem coisas que são básicas mas sabes o que é que é mais isso não há vergonha nenhuma nisso mas sabes o que é que há vergonha bro estás a ver sei lá um episódio qualquer entre um podcast estás a ver e alguém está a dizer alguma coisa e a outra pessoa claramente que não sabe o que é que ela está a dizer isso é muito real isso aí é que dá vergonha porque as pessoas ficam constrangidas sabes porque sentem que podem parecer ignorantes quanto quer dizer que nós não fomos ninguém me ensinou essas coisas percebes eu eu tive a sorte de ter uma família que me criou para ter um espírito crítico muito forte e eu trabalhei nele também não foi só a família porque também tens uma personalidade que te dá para fazer certas coisas ou outras e eu estudei muitas coisas por mim próprio eu não pronto e muita gente hoje o ensino já mudou muito mas ninguém me ensinou o que é que são funções básicas da cidadania funções básicas da política saberes o que é o básico da democracia percebes portanto tens umas ideias porque vês pelas listas e achas que é mais ou menos aquilo e é mas devia ser mais explorado eu acho que a comunicação assim é perfeita seja a pessoa que for percebes nem que a pessoa não goste de mim não tem que gostar não tem que gostar que pois é esta coisa de tudo pode ser uma inimizada uma amizade é preciso ter calma é preciso falar com quem não gosta eu adoro pessoas que não gostam de mim eu tenho imenso seguidor tenho um seguidor padre tenho os seguidores laranjas adoro-os falo imenso com eles todos os e concordamos em muita coisa discordamos de muito mais mas é tão bom tu falares com pessoas que discordas e nós perdemos um bocado isso eu acho que é a comunicação está a ser deturpada e pronto e tudo isto para dizer obrigado por me terem recebido e aceitei já ainda estava eu começo a falar em um bocado sem que mudar o corte senão meu Deus foi um prazer foi um prazer não foi a Chico foi tens que voltar cá há muitas coisas que temos que falar é verdade pronto despede-se comportem-se e obrigado pela atenção e obrigado pela atenção Obrigado.